Então, quando eu recebi a notícia, eu senti em mim, não sei, não tenho palavras para dizer, mas para mim este documentário é a celebração da humanidade, a história humana, desde as nossas lutas, desde a invasão colonial, os negros que foram para o Brasil e depois não tínhamos contatos passados tantos séculos de existência como negros, como africanos e, acima de tudo, como seres humanos que nós somos. Então, para mim, como mulher que eu sou, uma mulher negra, é bom não ter ilusões. O fato de viver no continente africano não significa que a mulher negra não tenha desafios e dificuldades. Temos sim, somos todos humanos e, mais do que nunca, eu sinto que esta minha relação com o Brasil fez de mim uma pessoa nova e faz dos nossos povos cada dia mais irmãos. Temos que nos irmanar, temos que lutar juntos, temos que caminhar e construir alguma coisa muito mais humana e muito melhor para o nosso futuro. Então, falo com muita emoção, Iliane, que saudades tenho de voltar para o Brasil. Mas mesmo que eu não consiga voltar, olha, dizem que com o Covid eu estou na idade do risco e essas coisas todas, mas não importa. Esse gênero que vocês tiveram para ir, o povo moçambicano, o povo africano, para continuar esta luta pela liberdade dos povos. O que eu posso dizer, muita emoção da minha parte, vim com o jovem, o Dionísio Baúli, que está a começar a vida. É um indivíduo extremamente inteligente, com muita capacidade, e eu digo, bem, espero que o Dionísio compreenda estas lutas e possa continuar quando eu não puder caminhar. Mas, Iliane, e eu ainda hei de vir a Florianópolis. Um beijo para si, para o seu marido, a sua filha linda, e todas essas pessoas lindas que eu encontrei em Florianópolis, não só no Brasil inteiro. O Brasil é minha pátria. É por isso que eu disse ao embaixador um dia, furiosa, zangada, Senhor embaixador, por que me exigem a mim um passaporte para o Brasil? Se eu vou ao encontro dos meus irmãos, que foram há cinco séculos atrás. Então, o nosso reencontro, esta emoção histórica, esta emoção humana, e o lançamento deste documentário é alguma coisa. Ai, Iliane, eu te amo. Não tenho mais nada para dizer. Obrigada. Obrigada. Obrigada.